A sessão era aguardada pelo Sintrap, Sindicato dos Professores Públicos Municipais de São João do Soter. Decisões importantes em benefício da educação estavam previstas, mas dos 11 vereadores, apenas 6 compareceram. A sessão durou menos de 10 minutos por falta de quórum. Professores se manifestaram. O presidente da Câmara de Vereadores, Cícero Rocha, justificava a não realização da sessão junto aos professores. Não quis gravar entrevista. Os vereadores aqui presentes para tratar. Um só vereador, dois, três, não. A Câmara tem que ter a presença de mínima para poder deliberar sobre qualquer matéria. Entre as principais reivindicações da categoria de professores aqui de São João do Soter está a aplicação do piso salarial nacional. A categoria aguarda ainda a apreciação e aprovação da emenda de cargos e salários por parte do Legislativo. A prefeita Luísa Rocha encaminhou ao Legislativo um projeto de lei que desagrada a nossa categoria, inclusive retirando alguns direitos já conquistados, como por exemplo a GAN, ela retirou a GAN e outros direitos. E nós temos reivindicado junto a essa Câmara porque nós temos aqui uma bancada de cinco professores. E eles se sensibilizaram a princípio e se comprometeram em apresentar algumas emendas. E na verdade essa apresentação de emenda desde o dia 19 de dezembro, ela vem sendo protocolada e nada acontece, não há avanços. Somos incansáveis, essa pequena quantidade que tem aqui. E enquanto nós estivermos aqui, nós não nos calaremos. Nós iremos continuar vindo aqui. Saindo da Câmara, os professores seguiram até a Secretaria Municipal de Educação para serem atendidos pela secretária Joelma Coutinho. Tentativa frustrada. Ninguém sabe o que fazer e a Câmara de Vereadores não está cumprindo com o seu papel. Não respeita, no caso, a lei do piso que determina que a partir de 2010, todos os municípios teriam que adequar ou elaborar seus planos de carreira. Isso não está acontecendo. A iniciativa agora é conseguir, junto ao Ministério Público, abertura para diálogos. Chegamos aqui duas, três vezes nessa sessão, nessa cama e não há. Eles simplesmente com dez minutos encerram. E isso é desumano com os professores, com os alunos que estão aí sofrendo. Eu trabalho numa escola que não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem nada, não tem merenda, não tem nada, não tem nem quadro. Em outubro do ano passado, o Sintrap solicitou junto ao Ministério Público uma ação para que a Caixa Econômica Federal repassasse os valores dos salários pagos pela Prefeitura a diversas pastas, entre elas a da educação. Na lista, supostos funcionários fantasmas que estariam recebendo sem trabalhar. O município dispõe de 260 professores efetivos, outros 200 apenas contratados. Até o fechamento desta matéria, os professores não haviam sido recebidos pela Secretária de Educação.